Serei breve nestas palavras de despedida da Secretaria-Geral. Tenho bastante apego pela ideia de que quem sai não deve se estender, a quem entra sim, cabe falar, fazer o discurso mais longo, transmitir as primeiras orientações. Naturalmente, não poderia deixar de agradecer a quem me permitiu viver a experiência singular de ter sido Secretário-Geral das Relações Exteriores. Agradeço primeiramente a senhora Presidenta da República. Servir nesta função a Presidenta Dilma e ao seu governo, como ao Brasil e ao Itamaraty, foi um privilégio inigualável. Em seguida, quero agradecer aos chanceleres que tive a honra de acompanhar, ao embaixador Antônio de Aguerra Patriota e ao embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Sou imensamente reconhecido a eles pela confiança e pelo apoio constante. Expresso aqui a minha gratidão a eles, tanto no plano profissional quanto no pessoal. Por alguns dias, acabei também tendo a honra de servir ao novo chanceler, embaixador Mauro Vieira, colega da minha geração, que sempre me distinguiu com sua amizade. Suas palavras generosas são objeto do meu mais profundo agradecimento. A ele desejo todo sucesso na condução desta Casa, ao mesmo tempo em que reitero o meu compromisso de colaborar com sua gestão, o que farei com a mais completa lealdade e empenho. Para mim, é uma felicidade ser sucedido na Secretaria-Geral pelo embaixador Sérgio Danese. O novo secretário-geral é amplamente reconhecido na Casa por qualidades que ele consegue combinar harmonicamente. Saliento seus méritos intelectuais e seu dinamismo, sua capacidade de trabalho e seu espírito criativo. O embaixador Danese é autor de antigos artigos e livros importantes que enriquecem o pensamento diplomático brasileiro. Estou seguro de que seus altos valores de servidor público merecerão, uma vez mais, o reconhecimento de seus pares na nova etapa que se abre a partir de agora. Desejo estender os mais sinceros agradecimentos àqueles que foram meus chefes de gabinete na Secretaria-Geral. A começar pela querida embaixadora Helena Zugaib, que hoje chefia a Delegação Permanente junto à Unesco. Foi ela uma das primeiras pessoas que me acolheu quando retornei à Brasília e é com muito carinho que menciono o quanto devo a ela pessoal e profissionalmente. Agradeço o trabalho sempre seguro e eficiente da embaixadora Glivane Maria de Oliveira. Foi para mim uma sorte poder contar com seu auxílio, com sua dedicação e com seu afeto que nunca me faltaram. Igualmente agradeço muitíssimo ao embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, amigo e colega de turma com quem pude atravessar a transição que agora se completa. Estou certo de que o embaixador Simas, com sua experiência, serenidade e competência, fará um ótimo trabalho à frente da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no exterior. Dirigi na Secretaria-Geral uma equipe dedicada, talentosa e diligente. Alguns dos diplomatas que estiveram comigo foram removidos para postos no exterior e eu quero dar aqui o meu testemunho, tanto aos que já saíram quanto aos que permanecem, da minha profunda gratidão. Os diplomatas da Secretaria-Geral me deram o apoio cotidiano, me ofereceram uma assessoria imprescindível, além da amizade e das atenções com que me honraram. A todos e a cada um, diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, demais funcionários, quero expressar um grande e sonoro muito obrigado. Quero estender uma palavra de reconhecimento especial aos Subsecretários-Gerais. Eles ajudaram diretamente a desincumbir-me das imensas responsabilidades e desafios que me coube enfrentar. A convivência e a interação com todos eles iluminaram o meu dia a dia. Transmito também um agradecimento aos titulares das demais unidades funcionais vinculadas à Secretaria-Geral, aos diretores de departamento, chefes de divisão, coordenadores, chefes de posto, enfim, a todos os colegas e funcionários que servem no Brasil e no exterior. Foi, de fato, para mim, uma experiência marcante trabalhar na Secretaria-Geral e ocupar o cargo mais alto que um diplomata pode aspirar. Talvez os presentes não saibam que eu, pelo menos, jamais aspirei a essa posição, mas, tendo sido convocado, procurei dar o meu melhor. Tudo quanto vivenciei nos afazeres do cargo só reforçou em mim a crença nos valores que sustentam a tradição do Itamaraty. Por fim, eu peço licença para uma nota pessoal. Quero aqui evocar a memória daquela que me acompanhou durante todos os anos da minha carreira, que esteve presente na minha posse como Secretário-Geral há dois anos, mas que hoje está ausente. faço questão de recordá-la neste momento, porque a ela eu devo tudo e continuarei a dever. Muito obrigado. 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 Obrigado.